Ei, gente, eu tô quietinha aqui porque meu marido, ele trouxe chocolate, o trabalho dele. Trouxe duas barras, um choguito e um prestígio. Eu acho que ele trouxe pra Duda e pra Nina, não acho que ele trouxe pra mim, não. Mas aí Duda foi lá e pegou e falou, mãe, eu acho que é pra você. Aí eu fiquei quietinha, fingi que nem eu vi, né? Eu falei, deve ser pra Nina, se eu comer, eu vou ficar com remorso, né? Aí Nina ama, chocolate ama. Botei Nina pra dormir, fui ali, peguei. Sabe aquela sensação que você tá fazendo uma coisa ruim pro filho? Não é com eu, que babo a Nina o tempo todo. Ai, eu tô morrendo de pena de comer e não dar um pedacinho a ela. Mas eu acho melhor, né? Chocolate de mais farmá. Olha só que delícia. Tô comendo escondida, ó. A gente fica pensando, né, se a gente tá fazendo certo ou tá fazendo errado. Mas eu acho que ela não vai ficar chateada, não, né? Se o seu pai dela não falar que ele trouxe chocolate pra ela, né? Eu vou comer, depois vou jogar esse papelzinho no lixo. Entendeu? Vou esconder pra Nina não ver. É. Acho que o coração, os olhos ver, o coração não sente, né? Fica quietinha. Hum, tá muito bom. Olha que delícia. O pai, né, traz sempre os dois filhos, né? E a mãe sempre, né? Dá para os filhos também, né? Deixa de comer, né? É o certo, né? Não vou deixar de comer, não. Mas eu tô com pena. Acho que eu vou deixar um pedacinho pequenininho pra ela, não. Na pontinha, né? Eu vou fingir que tá embalado, né? Porque a Nina sabe quanto abre. Mas ela não é boba, não. Ela tem dois aninhos. Mas ninguém engana ela, não. Eu vou tentar. Depois eu filmo pra vocês verem, tá? Tchau. Tchau. Tchau.